Pesquisa IPESP, encomendada pela TV Cultura, apresenta os últimos números para a presidência e do Estado de São Paulo para governo e Senado. A intenção de votos para presidente somente no Estado de São Paulo é liderada pelo ex-presidente Lula, que manteve os mesmos 42% da pesquisa anterior. O presidente Jair Bolsonaro ganhou um ponto e tem 35. Simone Tebet está em terceiro com 7. Ciro Gomes caiu para quarto com 6. Soraya Troninck e Felipe Dávila têm um ponto cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 4% e 5% não souberam responder. No cenário de segundo turno pesquisado, Lula venceria Bolsonaro por 10 pontos no Estado de São Paulo. Na pesquisa para o governo do Estado, Fernando Haddad caiu dois pontos e tem 34. A seguir, tecnicamente empatados, vem Tarcísio de Freitas com 24 e o governador Rodrigo Garcia com 22. Vinícius Poit tem 2%. Carol Vigliara, Elvi César, Altino Júnior e Gabriel Colombo têm um ponto cada. Os demais não pontuaram. Brancos ou nulos são 10% e não sabem 8%. É muito difícil você apontar qual candidato irá para o segundo turno. A liderança nítida, embora com essa oscilação da última pesquisa, é do ex-prefeito Fernando Haddad. Mas Tarcísio e o atual governador Rodrigo Garcia disputam palmo a palmo nos diversos segmentos do eleitorado. Por exemplo, entre os homens, Tarcísio está à frente de Rodrigo Garcia. Entre as mulheres, Rodrigo Garcia está à frente de Tarcísio. A eleição para governador em São Paulo tem tido nos últimos anos, tem apresentado, uma elevada taxa de alienação eleitoral. Que é a alienação eleitoral, é a soma das abstenções, mas votos em branco e nulo. É desse contingente que pode sair um montante de votos suficiente para desempatar, por assim dizer, essa disputa que hoje apresenta um empate técnico entre os dois candidatos. Três cenários de segundo turno foram pesquisados. Haddad venceria Tarcísio por seis pontos. Na disputa com o governador, a vitória do petista seria por três pontos. E um segundo turno entre Rodrigo Garcia e Tarcísio teria vitória do governador por dois pontos. A corrida pela vaga no Senado segue com Márcio França com 30%, Marcos Pontes com 20%, Janaína Pascoal com 5% e Edson Aparecido 4%. Aldo Rebelo teria três. Vivian Mendes e Ricardo Melão têm um ponto cada. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 16% e não sabem 18%. A pesquisa TV Cultura e PESP ouviu mil pessoas por telefone entre quarta-feira e ontem. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.